O Projeto de Itajaí aprovou na sessão de ontem, na primeira votação, o projeto que regulamenta a exigência do estudo de impacto de vizinhança para construções na cidade. Na terça-feira, o projeto vai passar pela segunda votação. A noite desta quinta-feira foi marcada por uma importante votação no Legislativo de Itajaí. Foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Complementar nº 27 de 2022. O documento regulamenta a exigência do estudo de impacto de vizinhança, conhecido como EIV. O EIV é o conjunto dos estudos e informações técnicas para identificar e avaliar a repercussão e impacto na implantação e ampliação de empreendimentos que possam interferir na qualidade de vida da população, no meio ambiente, no patrimônio cultural e histórico e na capacidade de atendimento da infraestrutura básica e socioeconômica. O projeto foi proposto pela presidência da Câmara, após decisão judicial que determinou que o Poder Legislativo Municipal promovesse a edição da lei regulamentadora do EIV, em até 90 dias. A Câmara instituiu uma comissão parlamentar mista para tratar do assunto e também realizou três audiências públicas para discussão do projeto entre os meses de outubro e novembro. Uma cidade que vai ultrapassar em arrecadação Joinville, que a própria prefeitura estima um orçamento de R$ 2,6 bilhões para o ano de 2023, que só cresce, vem crescendo dessa forma. De uma forma que eles não sabem se for colocar um prédio, se for abrir um restaurante ou mesmo qualquer coisa familiar, se isso vai necessariamente aumentar a rede de saúde, se vai precisar utilizar e alterar as linhas de transporte público. Que cidade é essa que cresce sem planejamento? Que se nós olharmos um pouquinho ali atrás e vermos o que é a nossa cidade hoje, pela nossa coragem, a coragem dessa casa, a coragem da maioria dos seus vereadores, que aprovamos ali atrás o Fomplata, que foram feitos os investimentos necessários para que a nossa cidade crescesse, abrisse as ruas, como foram abertas, e está aí o desenvolvimento da nossa cidade, como todo mundo fala. Eu, quando entrei nessa casa, o orçamento da cidade era R$ 40 milhões. Hoje, eu já ouvi falar aqui que vai chegar a R$ 3 bilhões, já ouvi o vereador falar aqui hoje. Então, assim, políticas públicas, bons administradores que passaram ao longo dos anos na cidade, sim. Além do projeto, os vereadores discutiram e aprovaram diversas emendas que fazem alterações na proposta original. Foram aprovadas mudanças em quesitos técnicos, além de medidas para desburocratizar o processo. O projeto passa agora pela segunda votação na semana que vem. E se for aprovado novamente, vai ser encaminhado para a sanção do prefeito. Construirmos a cidade, a várias mãos, a cidade que queremos. Mas quero que, aqui sim, nesse caso pontual, lamentar muito a omissão do Poder Executivo frente à Secretaria de Urbanismo. Não dá para encerrar esta sessão, esta votação, sem fazer essa menção. Quero dizer isso porque o Executivo não encaminhou a esta casa nenhuma emenda, a qual poderia fazer um projeto e, muito menos, algum ofício trazendo alguma sugestão para o projeto. Ou seja, se omitiu lá e se omiteve aqui. Ou seja, não teve coragem para fazer lá e não teve coragem para fazer aqui. Então, precisa se refletir sobre esse aspecto. O quanto essa secretaria, a gente fala tanto em desenvolver a cidade, precisa ser feito, a gente precisa dar as garantias jurídicas. Tanto para todos é importante que tenha uma legislação vigente, para que a gente saiba onde se apegar no sentido daquilo que esteja preconizado ali na lei. Pode ser alterada no futuro, podemos melhorar, isso pode acontecer, fato. Mas o que a secretaria fez nesse debate é ridículo.